O primeiro atacadista inaugurou hoje a renovação da loja na cidade de Navegantes. Eu estive lá fazendo cerimonial com toda a equipe, a Luana, um grande abraço. E ainda mais moderno, o local foi totalmente remodelado para aprimorar serviços e atender ainda mais necessidades do público. Tá cheio de oferta lá hoje, hein? O investimento foi de mais de 5 milhões de reais e a expectativa é que gere um crescimento de aproximadamente 20% nas vendas. A loja ganhou piso novo, projeto de iluminação com mais conforto do ambiente, o aumento da área de vendas. A panificadora ficou espetacular. São mais de 8 mil produtos. A padaria, né, que eu falei, ficou linda, modernizada. O preceiro atacadista faz parte do Grupo Top, um grupo que conta com mais... Uma rede enorme de Santa Catarina, são 26 lojas. Rede Top e Obencard, somando cerca de 2 mil colaboradores, fazendo sucesso, gerando empregos, crescimento, e é isso que importa, e produto, e atendimento bom. Participações no WhatsApp chegam.